Vamos começar com o nosso número de abertura? 5, 6, 5, 6, 7, 8... I saw mommy kissing Santa Claus Underneath the mistletoe last night She didn't hear me creep Down the stairs to have a pee She thought that... Peraí! Que porcaria de música é essa? O que você disse? Uma criança vendo a mãe dando beijo no Papai Noel? Will, na verdade, era o pai da criança Que estava fantasiado de Papai Noel Ah... E por que ele se fantasia de... Ah... Saquei! Eu me fantasia de Papai Noel Você se fantasia de Coelhinho da Páscoa Deixa de ser tarado Estamos montando a apresentação Que faremos na casa dos pais do Jonathan O padrasto dele é produtor musical E ele pediu que a gente não cantasse Aquelas velhas canções de Natal Olha a programação Peraí... You don't bring me flowers People who need people The way we were Quem vai descer pela chamineia? A Barbara Streisand? Já foi a alguma festa dos meus pais? Surpresa! Olha só, é o Will Will, o que foi que aconteceu na loja? Ah... Tia, eles queriam explorar a senhora Aí a Ashley e eu fomos a uma liquidação Alô? Sim, é o Philip Banks Ah, viu a nossa iluminação? O Homem de Neve está deixando irritados os seus cães de guarda Ah, maravilha, os vizinhos estão zangados Temos que tirar a iluminação Tio Phil, eu aposto que muitos dos vizinhos gostaram da decoração Claro, com certeza, aqueles que tiverem bom gosto Residência dos Banks, um Natal maneiro pra você Você não gostou da iluminação? Ah, então por que não vem aqui dizer na minha cara? É isso aí, vamos resolver como quiser Eu tô de saco cheio, eu quero é mais O quê? O quê? Ah, é o seguinte, se não gostou, arranque as calças pela cabeça É, é isso aí Madame, senhor Os seus vizinhos estão reunidos no Jardim da Frente Eles estão olhando a decoração de Natal e estão ficando furiosos Estão ameaçando derreter o Homem de Neve É melhor nós irmos lá fora Joffrey, obrigada por ajudar a colocar a decoração De nada É isso aí, Chará Eu não teria coragem de subir naquele telhado com uma renda nas costas Tudo em nome do Natal, senhor William O seu tio e a sua tia suspeitaram de alguma coisa? Não, não Mesmo assim, eu acho melhor evitarmos contato visual pelo resto da noite Entendido Felipe, eu falo com eles ou você fala? Não, eu vou fazer uma tentativa Papai, posso dar uma sugestão? Claro São nossos vizinhos e estão aborrecidos E cabe a nós não deixar que isso arrase com o Natal deles Só tem um modo de fazer isto Deveríamos fazer alguns cheques Sentado, Carlton Tinha uma sujeirinha aqui Eu reconheço a tua voz Você é o bunda mole que eu falei no telefone Telefone? Eu nunca entendo telefone Olha, Vander Hillary Conhece ela? Onde é que se meteu? Se esqueceu da festa do Bruce Willis? Ah, eu não estou falando com o Bruce Depois eu vou te contar Mas o que você está fazendo aqui? Eu não sabia que você morava aqui Sinceramente, eu vi a iluminação e achei assim... meio brega Nós temos que colocar uma coisa certa Olha aqui Eu não queria deixar todo mundo tão zangado É melhor a gente tirar todos os enfeites Ashley Tá bom, pai Ashley Vem cá, a casa está um show Quem liga para o que eles pensam? O Papai Noel vai achar legal